Eu quero estar Você vai perceber que o teu culo Se curto é sempre só teu Quando eu curti Eu quero lá estar Quero estar Do seu lado um passeio Relaxa-me E fazenda sorrir É no teu lado Que eu me sinto diferente É teu Só teu Quero te levar Aonde mais ninguém levou Onde a giraflora Sou o espelho de quem é só Vai já perceber Que o cerco de procura É sempre só teu Quero estar Do seu lado um passeio E relaxa-te E fazenda sorrir É o teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só teu Quero te levar Aonde mais ninguém levou Aonde a giraflora O espelho de quem é só Quero te levar Do seu lado um passeio Do seu lado um passeio Relaxa-me E fazenda sorrir É no teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só teu E vai já perceber E vai já perceber Que o cerco de procura É sempre só teu Quando acordar Eu quero lá estar Quero estar Do seu lado um passeio Relaxa-me Fazenda sorrir É no teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só teu É o 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 teu